Bom dia, meus amores! E olha o que eu vou mostrar pra vocês hoje, esse arranjo que eu fiz aqui pra minha sala. Sejam bem-vindos ao meu canal, Ateliê Justinei de Braga. Esse arranjo aqui é de flores artificiais e ficou muito lindo, gente. Vale a pena. Eu quero ver vocês fazendo também, usando a criatividade de vocês. Vamos precisar de um cilindro, tá? Tá? Essa daqui é de vidro. Ela tem uma altura de mais ou menos 40 cm. Eu não sei te dizer ao certo, porque eu acabei de procurar minha fita métrica e não achei. Mas, uns 40 cm. Casca de pinos. Aqui tem cinco pacotinhos de casca de pinos. E essas flores lindas que eu ganhei da minha aluna, que são copos de leite artificiais. Tem essas folhagens verdes e tem essas rosas, tá? São. E essa daqui, que é orquídea, tá bom? O que a gente vai precisar? Elas são individuais. Ó, tá vendo? É individual. Cada raminho desse, as rosas. Então, vocês vão procurar. Essas daqui é da H8. H8 Flores, tá? Da marca H8. Ó. Orquídea. Pode ser da preferência de vocês. Eu quis tudo tipo tom sobre tom, né? Branco com verde. Ó. E o copo de leite, que é a coisa mais linda. É a minha flor preferida. Então, vamos montar? Então, esse modelo aqui, nós não vamos encher até em cima de casca, tá? Casca de pinos. Bom, porque eu quero que fique aparecendo os talos, tá? Das nossas flores. Eu amo decorar a minha casa, gente. Então, agora no final do ano, eu tô preparando tudo. Agora deixa só eu lavar minhas mãos, porque tá suja, pra mim não sujar as flores. Vamos lá, gente? Ó, ficou do jeito que eu queria. Aí nós vamos colocar primeiro essa daqui. Eu abro ela só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, tá? Ó. As folhas também, faço um movimento aqui nelas. Não deixo todas em cima. Tá? Coloco primeiro essa. Aí aqui a gente vai com cuidado, né? Furando aqui, ó, o cascavo. Tá? Olha só. Aí eu venho agora com o copo de leite do outro lado. Mesma coisa. Mesma coisa, ó. Certo? Venho com a minha folhagenzinha verde e coloco na frente. Ó, no meio lá, mas ela virada pra... Pra frente. Ó como que já tá ficando lindo, gente. Vocês viram como é simples de fazer? Não precisa vocês comprar pronto, gente. Vamos fazer. Que eu consigo, tu consegue também. E a nossa orquídea, ó. Aqui, tá? Só pra dar um charme, meus amores. Agora, deixa eu montar aqui duas opções pra vocês poderem usar. Eu posso usar no meu aparador. Meus amores, eu vou usar ele no meu rack. Olha só. Aqui, ó, na sala. Tem essa peça também que foi eu que fiz. Aqui fica o modem da internet. Tem aquelas duas... Aqueles dois vasinhos ali de decoração. Meu notebook. Minha bíblia. O menos é mais, né? Ficou bem delicadinho. Achei que ficou legal. Tá bom? Aí, tem outra opção também que vocês podem usar. Que é no aparador, no buffet, tá? Eu vou mostrar pra vocês no meu buffet como que ficaria se eu não fosse usar aqui, tá? Esse arranjo, gente, foi um presente que eu ganhei da minha aluna e da filha dela. Então, tem um carinho muito especial nesse arranjo. Tem um sentimento nesse arranjo, tá? Então, eu sou grata a Deus porque era meu sonho ter esse arranjo aqui. E Deus preparou ele. Deus preparou ele pra mim, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês lá no aparador como que fica no buffet. Esse é o meu buffet, tá? Essa peça também foi eu que fiz. Em águas de lindóia. Olha que lindo. Em MDF. Também montei esses aqui. Comprei avulso. Os vazinhos. Esse eu já tenho faz um tempo. Comprei as suculentas também e coloquei nos vazinhos, tá? As fotos da minha família, ó. Bem simples, mas uma coisa caprichosa, né, gente? Casa de artesã não pode ser de qualquer jeito. Olha só. Assim também fica bonito, ó. Se quiser pôr um porta-retrato aqui também vai ficar legal. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje de decoração. Aqui no meu canal Ateliê Jussinei de Braga. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.